o pessoal ia passando aqui numa baixa aqui perto de um pé de mangueira jordão aí eu resolvi fazer um vídeozinho mostrando para vocês eu vou olhar se tem manga lá pessoal tem assim manga nova né porque manga madura não tem ainda não que eu tinha feito um vídeo anterior duas manguitas agora essa aqui é manga jordão e aqui pessoal nós estamos perto da beira do riacho o riacho é ali pessoal quando é no inverno na maré que é botão enxergando o riacho aí aqui ó carnaubau 85 cal pessoal na beira do riacho todo mundo sabe que é verdinho por esse tempo que nós estamos só vê os passos cantar mesmo pessoal aqui pessoal essa baixa aqui ó os caras já de talcário já ó para plantar onde vem se Deus quiser 2024 isso aqui já de talcário já agora esse ano e aí 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 e a terra aqui aqui é uma terra medão viu se dá um milho medão e aí 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 eu já estamos quase chegando pé de mangueira olha se tem alguma pessoa aqui eu sei que a mão de peteirazinha eu afirrou aquele vídeo mostrei para vocês tinha muito agora só que eu não vou garantir não que eu vou olhar agora se tem alguma mas é para ter alguma manguinha não pode ter muito não mas tem e essa aqui é manga jordão quando é no tempo de ter e pessoal elas a maré quando já vingam muito mesmo é boa viu são os maiores mangas que tem essas mangas jordão aqui é e aí 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 pessoal pé de Mangueira nós estamos chegando é pessoal que eu tô eu falei para vocês que tem manguinha mesmo a gente já tá vendo alguma já só não tem madura aqui são meio grande tá aí tem a gente aqui a gente tá vendo as manguinhas já e é para ter já alguma de vez pessoal tem três pés de mangueira aqui junto pessoal e tem uma aí lá no pé da cerca lá ó quer dizer que aliás são quatro pés de mangueira mas tudo são velhos pés de mangueira viu olha a gostosa do tronco desses pés de mangueira que é a manga jordão pessoal e tem mas só não tem então a gente tem algumas eu achei que é uma do chão ali pessoal não sei se ela tá madrugada mole acho que é até doente mesmo não é maduro dá mesmo para ser madurinha mesmo não e caiu gente derrubou e aí o jeito dessa manga aí ó tamanho desses pés de mangueira isso aqui pessoal quando era no tempo de carregamento de carregamento onde é tem ano cabe maria dá manga demais mas esse ano é pouquinho aquele pezão ali ó tem ano que o ano que dá mais é esse aqui ó mas que 하사람 e aqui pessoal pesando de mangueira aqui quando já meidia aqui é uma sombra é Boa demais, viu? Maravilha Essa sombra aqui Quando é a meia-dia Olha aí, pessoal De mangueira aí Aí tem uma, viu? Peção de mangueira desse aí Olha, pessoal Olha a altura dos pés de mangueira Quando tem manga mesmo Tem gente que vai no oi dele aí Derrubar manga Quando tem muita manga Aqui nós vamos aqui Por debaixo deles aqui Dos pés de mangueira Vamos sair lá do outro lado Aqui tá até uma sombra, pessoal O sol já tá meio baixo Aí ele tá fazendo sombra o medão É, vamos passar na outra aqui no meio Dos pés de mangueira Olha aí Pega o outro pés de mangueira Que eu falei, pessoal Tem três encostados aqui E esse outro aqui São quatro pés de mangueira Jordão Pessoal, eu vou mostrar aqui O cacimbão aqui, pessoal O cacimbão que abastece aqui Aqui é água lá em casa E nas outras casas dos vizinhos Aliás, todo mundo Tudo aqui na região onde eu moro Ele tá quase seco, pessoal O cacimbãozinho O cacimbão é grande, viu? Aqui havendo um bom inverno Que o riacho bote muita água E lá aumenta a água Porque esses irônios que nós estamos, pessoal Aqui no riacho botou nem uma enchente, não A enchente que ele botou foi pouquinho Não deu pra criar muita água no cacimbão, não O cacimbão só aumenta a água Então quando o riacho bota a água fica fácil Dá água no ri e dentro do riacho Aí o cacimbão aumenta Ele tá quase seco Tá aí, pessoal Ali tudo é areia, ó Não sei se dá pra vocês verem Porque tá um pouco escuro Mas aqui é areia Nós botemos uma manila no meio Aí essa borracha aí tudo é mergulhão Pessoal, agora nós vamos Vamos agora atravessar aqui o riacho E acho que eu vou mostrar pra vocês Se Deus quiser pode ter que esse ano que vem É 2024 Seja um inverno bom Bota um enchentezinho a bordo Tá com bem com os três anos Que ele não bota enchente mesmo grande, pessoal Só é assim, laguinha pouco, amigo Dessa das grotas pequenas Mas lá de cima da serra Não vem enchente, não A chuvinha que tá dando pra nós Aqui nos invernos Tá sendo maneirinha Só devem fazer um legumzinho Mas pra fazer água Tá sendo pouco Mas tá bom A gente tem que agradecer Deus quem manda me Quando for o horário de rio Deus bota aqui Pra fazer água pra nós Tá aí, pessoal Riacho Tá com toda a folha Que vocês estão vendo aí, ó Folha de azote seco Ali é o ri, ó O de emenda do ri aí, ó Esse aberto ali, pessoal Nesse claro um poucozinho Meio claro Ali é o ri Que não passar debaixo De um pezão de agaroba Pensa, pessoal Que esse pé de agaroba aí É meio antigo, ó Olha o grosso desse tronco de agaroba aí Esse galho que tá aqui Cortado aqui, pessoal Foi aqui quando ele tava seco A nega tirada do caminho Que ele tinha riado O vento tinha derrubado dentro Teve que tirar pra gente passar aqui Aqui no inverno Aqui, pessoal Fica bonito aqui Eu fico tudo fechado aqui Até agora Não é nem muito Quer dizer A terra mesmo é ribeir Que o mato é seco Mas nos pé de água é verdinho Os agaroba, o icico Os carnaúba Tudo são velhos o pessoal tem uma vaca aí ó gado aí o papai tá dando raçãozinha bichinha que a gente tá meia magra comida tão meio difícil tem uma que tá atolada na lagoa pessoal a gente foi um bocado de jeito para nós arrancar ela da lama lá uma lama medona tá atolada todinha nós arranquemos ela conseguimos tirar ela é essa vacuna grande aqui pessoal que vem aqui do lado esquerdo aqui ó um pedaceiro aqui aí tá até com um lado cheio de lama ela pessoal vídeo de hoje é esse espero que vocês tenham gostado vocês não se esqueçam de deixar um likezinho aí pessoal se inscreva comente até o próximo vídeo se deus quiser E aí E aí